Tem um terminal, mas aqui tem um novo terminal. Do aeroporto, fizeram alguns avanços na área, mas globalmente as instalações continuam a estar sob controlo dos militares. Kiev e o Ocidente têm afirmado que Moscou está a alimentar a insurgência separatista no leste da Ucrânia e fornece armas e pessoal. Os rebeldes pró-russos, por sua vez, acusam as forças do governo ucraniano de violar a trégua e de bombardear áreas residenciais em Donetsk. O cessar-fogo está cada vez mais ameaçado e os combates têm causado a morte de vários civis e militares. A última estimativa das Nações Unidas indica que mais de 3.500 pessoas morreram desde o início do conflito.